Eu tenho que lidar, ó 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Before we continue, we'd like to take a moment to acknowledge the traditional custodians of this country, Wurundjeri people of the Kulin Nation, and extend their respects to elders past, present and emerging, and that it's a stolen land and sovereignty is never conceded. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Amém. 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 Sim, nós vamos a brincar um programa mesmo. A gente não precisa de um mas. Vamos crochetar tudo! Já tem وقتlastão! E a leadersão você tem um EP na Echo para um o tutorial. Isso é lista, mas também... Sonlaya. Tchau. 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 O que você é? Gabarga. Gabarga, isso é um grande, vamos lá. Não, 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 não. Esse é um chamado Dexter. Ah! Eee! Não, 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 não! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. F***ing cool. Sorry. We're talking about Rihanna. We're talking about Rihanna. We're talking about Rihanna. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.